Agora vamos ver o governo dos Smurfs. Um gnomo barbudinho liderava uma vila conhecida como Esquerdolândia, onde moravam os Smurfos Tupiniquins. Além de ser bom de lábia, o gnomo barbudinho utilizava um megafone enfeitiçado, feito de cogumelo encantado. Esse megafone causava alucinações e confundia a mente dos Smurfos. Era algo verdadeiramente miraculoso. Quando o barbudinho falava no megafone de cogumelo encantado, suas palavras se tornavam poderosas e efeitiçavam os Smurfos da Esquerdolândia. Mesmo com as coisas péssimas ao redor, eles enxergavam tudo como belo, maravilhoso, perfeito e colorido. Para você ter uma ideia, o encantamento era tão forte que o povo comia abóboras e, incrivelmente, sentia o gosto de picanha. Pagavam impostos caríssimos e achavam que eram baratos. Perdiam seus direitos de liberdade, mas achavam isso normal. Até riam das imposições e punições pesadas impostas aos seus irmãos Smurfos. A questão dos impostos prejudicou o comércio de folhagens, maquiagens e bugigangas importadas de vilas vizinhas. Os impostos também afetaram os práticos serviços de entrega dos Smurfoboys, que antes trabalhavam com liberdade e autonomia, mas passaram a ser controlados. No entanto, devido ao encantamento, os Smurfos enxergavam tudo aquilo como maravilhosamente bom. Batiam palmas e achavam tudo top e sensacional. Barbudinho se tornava um ídolo. Na companhia de Esbanja, a novinha, eles aproveitavam os melhores confortos do capitalismo. Algo que tanto condenavam a vida inteira. Esbanja realizava seu sonho de usar tecidos finos e viajar conhecendo as vilas e hotéis do mundo com Barbudinho. Quando Barbudinho voltou de uma de suas viagens com o Esbanja, percebeu que o efeito do megafone encantado estava passando. Os Smurfos estavam se revoltando, pois com o feitiço enfraquecendo, enxergavam que o esquerdolante estava sucumbindo. Os preços dos alimentos eram caros e as classes baixas estavam sendo prejudicadas. Até mesmo os professores, hospitais e universidades sofriam com a situação. Para piorar, Barbudinho havia nomeado um parceiro atrapalhado e incapacitado para cuidar da economia. Apelidado de Abestade. Abestade impunha impostos em tudo para tentar sustentar o governo de Barbudinho. Ao perceber a insatisfação coletiva, Barbudinho se apavorou e usou o megafone encantado, aumentando o feitiço em 10 vezes. Distribuindo também megafones para a mídia de Burrolândia, bem como para artistas e cantores pagos, pois já começavam a ser hostilizados e terem seus shows vazios. Eles recebiam muita Smurfograna de Barbudinho para convencer o povo. Eles sim eram a verdadeira classe privilegiada, que saboreavam da real picanha prometida por Barbudinho. Ao usarem os megafones, artistas e mídia encantavam os Smurfos, que se acalmavam e aquietavam rapidamente, passando a enxergar picanha no lugar de abóboras. E ficando ainda mais hipnotizados, chegando a chamar o gnomo serelepe de Papai Barbudinho. Apesar da censura e do engano, o feitiço passou a não surtir efeito em alguns Smurfos. Eles tentavam despertar os outros, vestindo-se corajosamente de verde e amarelo para protestar. Do número de despertos passou a aumentar, saindo do controle de Barbudinho e seu reino estava começando a ruir. E para vocês que gostam desse trabalho, acessem a minha bio, pois você encontrará belos produtos e formas de contribuir comigo e meus 10 bichanos, já que demora para criar e eu não ganho um centavo dessa jossa. Inclusive tem a opção de alguns livros que vão explodir sua mente. Além de adquirir um conhecimento essencial nesta etapa em que vivemos, você estará patrocinando o canal. Muito obrigado. Muito criativo, muito bom. É o retrato do Brasil, né? Só achei sacanagem botar a esbanja como a Smurfette jovem e bonita, né? Pelo amor de Deus. Bom, temos aqui um outro vídeo que é a operação petista de mandar o dólar para o espaço. Não foi falta de aviso, tá? Imagem do governo continua caindo, senhor. Quando der a ordem. Atenção militantes da esquerda. Escutem. Prontos para o aumento do dólar. Narrativas. Imparáveis. Bolsa. Caindo. Gasto público. Aumentando opções. Cetais. Paridas. Dívida. Subindo. MST. Pimba J. TSE. Ajudando. Popularidade. Certo. Tributos. Nas nuvens. STF. Cada dia é mais forte, senhor. Regulação de redes sociais. Opositores sem redes. Presos por falar contra quem impede de falar? Aumentando. Estamos prontos. Muito bem. Como estamos com déficit fiscal? Na velocidade máxima, senhor. Estamos prontos. Mandando o dólar para o espaço em 3, 2, 1. É um salário. Não estou perdendo. Que merda. Não comprei. O ministro já está na lua, senhor. O que foi que aconteceu? Lamento muito, vovó. Parece que novamente perdeu o poder de compra. A esquerda sempre fazendo o mesmo. Muito bom. Não foi por falta de aviso, gente. Acompanhe as minhas análises de mercado aqui, né? Bom, o resumo foi do Joaquim, né, Teixeira? Banana no traseiro dos professores. Nenhuma mulher no STF. Corte no Bolsa Família. Imposto no rabo do jovem. Amazônia e Pantanal pegando fogo. Rachadinhas. Manteve o sigilo de 100 anos. Orçamento secreto bombando. Eu teria feito campanha para o Lula se soubesse que ia ser essa maravilha. É ou não é?